Essa ocorrência em relação a ontem, foi acontecido um senhor de idade, motorista do 99 Pop, estava trabalhando onde dois criminosos renderam ele ali próximo à Praça Botafogo e tomaram sentido ao Jardim Guanabara. Pelo Jardim Guanabara soltaram esse senhor de idade, onde, no primeiro momento que ele teve contato com o celular, ele fez o acionamento via 190 e foi repassado pelas equipes de Rotam através do Copom. De antemão, as equipes intensificaram o patrulhamento próximo à BR-153, onde as equipes avistaram o veículo dessa vítima. Foi feito um breve acompanhamento, tentado a abordagem. Os criminosos evadiram, vieram a entrar numa estrada próxima ao Vale dos Sonhos, onde perderam o controle, desembarcaram rapidamente e efetuaram o disparo de armas de fogo contra as equipes de Rotam, onde foi feito o revídeo à injusta agressão. Foi alvejado esses dois criminosos e foi prestado socorro e eles vieram a óbito no local. Inclusive, o armamento foi apendido também pelos policiais, né? Isso, com esses criminosos, dois criminosos em óbito, apreendido uma pistola Calipro 380, um revólver Calipro 38 e recuperado o veículo desse senhor de idade e devolvido à vítima. Olha, Silvênio, foi só esse caso de confronto não, viu? No entorno do Distrito Federal em Formosa também teve um outro confronto envolvendo bandidos, não é isso, ô tenente? Sim, já na região do entorno, Rotam em torno recebeu informações de que indivíduos faccionados iriam se reunir em uma chacra em Formosa com o intuito de, provavelmente, organizar algum crime pela região. Então, com o intuito de interceptar essa ação, as equipes de Rotam deslocaram próximo a essa chacra, montaram um bloqueio policial, onde os indivíduos vieram em um veículo GM Corsa Classic, onde, ao avistar o bloqueio, tentou evadir e jogaram esse veículo contra os policiais. Perderam o controle, vieram a chocar um barranco, desembarcaram rapidamente, tentaram atirar contra os policiais, onde os policiais revidaram a injusta agressão, foi feito o revide, os indivíduos alvejados, foi socorrido ao hospital de Formosa, porém, vieram a óbito no hospital. Tenente, nos dois casos, os suspeitos eram muito perigosos, né? Isso, vale salientar que esses indivíduos de Goiânia não foram identificados, porém, os do entorno, já na delegacia, chegaram informações que esses indivíduos, eles realmente eram faccionados e possuíam vários crimes, tanto como duplo homicídio, homicídio, tráfico de drogas, roubo, dentre outros crimes.